A educação transforma para um mundo que se transformou. O ensino híbrido é a evolução da forma de aprender e ensinar. Através dele, o estudante se conecta a uma realidade inovadora que integra os novos tempos, a experiência presencial e a aprendizagem remota com excelência. O método híbrido amplia a educação superior, oferecendo vantagens como autogestão, autonomia no aprendizado, assimilação de novas tecnologias. O acesso a profissionais e professores do mundo todo é realidade no método de ensino híbrido, rompendo barreiras para o conhecimento e qualificando o futuro profissional de forma global. Acesse nsctotal.com.br barra educação transforma para saber mais. Oferecimento Unisul.